No Rio de Janeiro, uma mulher grávida de dois meses foi assassinada pelo marido por ciúmes. A prima da vítima demonstra a revolta de toda a família. Ele acabou com a nossa família. Ele acabou com o filho dele. O filho dele chega e fala, cadê mamãe? E eu falar, tá no céu, meu filho. Ele, eu quero ir pra lá. Então eu quero que ele viva bem, pra ele sofrer o que a gente tá sofrendo. Eu não desejo morte pra ele, não. Porque a morte é muito fácil. Simone da Silva, de 25 anos, foi morta asfixiada na manhã desta segunda-feira, dentro de casa, pelo próprio marido. Eles estavam juntos há 10 anos e tinham um casal de filhos. O crime aconteceu na frente do menino, de apenas 3 anos. Anderson da Silva, de 28 anos, se entregou e confessou o assassinato. Simone estava grávida, com dois meses de gestação. Na delegacia, Anderson afirmou que teve um surto e uma crise de ciúmes. E, em seguida, cometeu o crime porque desconfiou que o filho que a esposa esperava não era dele. Ele só contou isso, que ele estava tomando alguns remédios, tarja preta, e que acha que isso pode ter alterado um pouco a cabeça dele, a consciência dele, e essa situação da gravidez que foi o estopim aí, pra ele ter cometido esse crime bárbaro. A tia de Simone não acredita nessa versão. Ela afirma que ele sempre foi agressivo com a sobrinha. Ele matou por crueldade. Não era a primeira vez que ele ameaçava ela de morte, porque os vizinhos escutavam quando ela pedia socorro, mas só que quando a gente chegava até ela, ela não falava. Anderson vai responder por feminicídio e aborto, penas que podem chegar a 40 anos. Música